Então, o que é o Solid? Um guia completo pra você entender, por exemplo, tá bem? Cinco princípios de programação orientada ao objeto, facilita o desenvolvimento do software, tornando fácil de manter e de entender. E também eu já tinha dito um pouquinho antes, que alguns conceitos caem como uma luva quando você já tá preparado pra aquilo. Outros vão ser só confusos porque você não codou o suficiente ainda. Quando eu falei que alguns dos conceitos, acho que até o conceito que o colega pediu, que é o de inversão de dependência, pra mim foi muito claro, porque eu já tinha feito tantas e tantas vezes em outros projetos, que na hora que eu só teve um nome pra aquilo que eu já fazia muitas vezes, beleza? Mais ou menos isso. Então, a primeira coisa que eu faço é, gosto de ir atrás de informação pra beber de múltiplas fontes, entender o que o pessoal tá falando, porque as coisas tem que ir fazendo muito sentido, né? Então, aqui no Solid ele vai explicar o que é os princípios e tudo mais, legal. E tem esse último que é o Dzinho de inversão de dependência, tá bem? E aqui ele vai tá explicando cada um das coisas. A ideia do Solid, no geral, pelo que é de... eu vou tentar resumir nas minhas palavras assim, tá? O que ela seria. Seria mais ou menos assim, você vai ter um código, que ele é muito fácil de crescer, que você vai crescendo ele, sem estragar muita coisa do que já tá sendo feito. Então, por exemplo, se eu tenho um código que eu tô colocando tudo num arquivo só, e ali eu misturo todas as informações ali, qualquer coisa que eu precisar no futuro manter, aumentar, mexer nele, vai ser muito complexo porque tá tudo num arquivo só, tá tudo bagunçado. E aqui ele vem falando, cara, as coisas tem que ter só uma responsabilidade. Quando você cria uma classe, alguma coisa ali, você pode estender ela pra muitos lados, mas você não vai ficar mexendo nela mais. Você vai montar ela de um jeito que ela vai só se expandir cada vez mais que você precisar. Isso vai envolver outros conceitos também, né? E dentro disso tem essa inversão de dependência, que é a mesma coisa. Eu estou dependendo de alguma coisa, quando tá no código todo junto, eu estou dependendo de várias coisas. Como que eu posso fazer esse código? Eu falar assim, cara, aqui dentro eu vou trabalhar com alguma coisa, só manda pra mim depois. Manda pra mim essa informação também depois. E aí lá fora, quando for usado, vai ser chamado de injeção de dependência. A gente vai injetar uma dependência pra um cara que está dependendo daquilo. Mas ele tá dependendo de outra forma, ele não tá, tipo, o código vai funcionar. Eu só preciso sempre avisar pra ele que tem uma coisa lá pra ele usar. Estou tentando meio que resumir, assim, algumas coisas, tá bom? Então vamos tentar chegar direto lá no Dzinho com esse artigo e ver o que ele vai poder falar pra gente primeiro. Então o princípio da inversão de dependência é dependa de abstrações e não das implementações das abstrações. Então você vai criar uma ideia do que você vai precisar depois naquele pedacinho de código. Mas você não vai depender de fato dele pra continuar codando ali. Você vai codar, tudinho, tal, tal. Olha, em algum momento a gente vai precisar de um carinha aqui, tá? Se vira lá, na hora que você for usar lá, você manda pra gente. Mas eu vou supor que vai precisar disso, disso, disso. Com o TypeScript, como eu falei, é muito mais simples. Não é muito mais simples, mas é mais claro as coisas, porque lá a gente consegue criar classes abstratas, a gente consegue fazer de uma maneira que fica mais tranquila de se codar. Com o JavaScript puro, ele meio... A gente tem que meio que forçar a barra, tudo bem? Vamos pensar dessa forma. UncleBob, de acordo com o escritor, né? Esse princípio pode ser definido da seguinte forma. Então, módulos de alto nível não vão depender de módulos de baixo nível e ambos vão depender da abstração. Então eu tenho... Será que eu consigo desenhar aqui? Talvez desenhando a gente vai conseguir entender melhor isso daqui também. Qual a ferramenta que eu tenho? Esse daqui, talvez. Então, eu tenho um cara aqui, um cara aqui, tá? E um cara aqui. Imagina que esse cara que tá tendo um monte de código aqui... Será que eu consigo fazer assim? Esse cara que tá tendo um monte de código aqui, em algum momento ele vai precisar ter um código, como o da cor, em algum momento ele vai precisar ter um código desse cara aqui, tá bem? Desse carinha azul aqui. Só que esse código ele vai puxar daqui e esse vai estar fazendo aqui. Tem um carinha aqui no meio, que seria a abstração, mais ou menos isso, que tá sendo usado aqui e aqui. Eu não tô, como eu tava explicando, dependendo do código bagunçado, você não espalhou isso daqui. Nessa partezinha azul, você foi lá e meteu um códigozão lá. Mas, um dos princípios lá do Solid é responsabilidade única. Então, a responsabilidade desse cara não é mexer com isso daqui. Esse cara tem que ir lá pra fora. Só que já que ele tá lá fora, a gente vai precisar de uma forma de chamar ele, depender dele, tá bem? Depender dele. E continuar o meu código aqui, dependendo dele. Pra isso, eu vou usar uma interface, que a interface tá definindo também o que ele é. E eu tô sempre usando essa interface. Essa interface, eu sei, gente, é só teoria pra quem não coda isso daqui, porque ele não coda há muito tempo. Por isso que eu já abri falando. Tem momentos e momentos. Tem momento que você coda há tanto tempo que pra você é muito óbvio. Tem uma interface que tá dizendo pra você o que ele vai fazer. E você vai codar normal, de boa. Esse carinha aqui é implementado. Use ele na interface pra poder implementar ele. Lá no futuro, lá no futuro aí que vamos colocar outra cor, você vai usar esse código aqui, verdinho, tudo bem? Você vai usar esse código aqui, e você vai, na hora de iniciar o código ali, você vai falar, ele depende do azulzinho. Então, o verdinho vai funcionar bem se o azulzinho estiver ali. O azulzinho foi criado aqui, e você só injetou ele lá dentro, colocou ele lá dentro. Aqui ele seria chamado de injeção da dependência. Aqui ele vem falando de inversão de dependência. Por isso que às vezes confunde muito a gente os nomes. Então, vai ter um momento que eu vou usar eles. Esse momento eu tô só construindo. A inversão de dependência é o momento que eu tô construindo as coisas. Então, eu tenho coisas abstratas, eu tô criando aqui as informações. Nossa, aqui tem um momento que eu vou depender de um cara. Vou criar uma interface, depois eu vou implementar esse cara. Implementei e tal. Agora eu vou usar todos eles. Então, eu vou instanciar esse daqui, instanciei ele. O verdinho depende dele. Então, eu vou injetar ele lá dentro. E vou continuar o código. Confuso, né? Pra quem não coda. Há muito tempo, e não tá acostumado a ficar codando essas coisas. Ou não. Acredito que sim. Porque é aquilo que eu falei. Pra mim, tá claro como água. Agora, vamos ver aqui um pouquinho de código. Pode ser esse código aqui mesmo? Vamos lá. Inversão de dependência não é igual a injeção de dependência, né? A inversão de dependência é um princípio, que é um conceito. A injeção de dependência é o padrão de potência de design partner. Aqui ele tem, então, um password reminder. E aqui, ele tá construindo nesse password reminder o uso de uma conexão com uma SQL. E tá fazendo alguma coisa, tá bem? Para recuperar a senha da classe, o password reminder, ele vai precisar se conectar num banco de dados. Pra pegar a senha lá, né? Então, nesse pequeno trecho de código, a gente tem um alto nível de acoplamento. Que seria mais ou menos o exemplo que eu falei aqui, ó. Vamos voltar no desenho? A gente tinha antes colocado o banco ali. Não é todo o código dele, mas aqui, naquele pedacinho de código. Ele vai pedir pra gente tirar isso daqui de lá, tá? Ele vai pedir pra gente tirar. Vamos lá, vamos continuar lendo. Então, tá acoplado. Significa que o password reminder, ele depende da conexão do banco e ele tá tudo no mesmo código, tá? Vamos lá. É bom, gostei desse código, tá? Bem pequenininho. Dá pra entender bem, assim, a ideia de que essa linha, pra eu relembrar da minha senha, eu preciso ir lá no banco de dados. Então, na hora que eu tiver codando, eu vou estar colocando o banco de dados ali. Bom, então, isso acontece porque a classe password reminder tem a responsabilidade de criar uma instância da classe MySQL Connection. Se quiséssemos reaproveitar essa classe em outro sistema, a gente teria que, obrigatoriamente, levar a classe de MySQL Connection junto também. Então, a gente tá muito acoplado. Então, o password reminder não está funcionando se não tiver a conexão no banco. Vamos lá, continuando. Pra resolver esse problema de acoplamento, a gente pode refatorar o nosso código da seguinte forma. Aqui, note que está sendo passada como argumento, aqui, da função, a conexão que ele vai precisar usar. Isso é diferente. Essa informação aqui é diferente dessa daqui que já está acontecendo aqui. Aqui já tem um new MySQL Connection. Esse new, ele vai acontecer lá fora. Vamos voltar no desenho? Esse new vai acontecer aqui, ó. New MySQL Connection. New, nessa linha. Aqui tem um new MySQL Connection, tá? Não está acontecendo aqui dentro ainda, tá? É esse carinha aqui. Eu vou até fazer assim, ó. É que não dá pra fazer isso. Vou deixar aqui assim. Então, agora, esse está acoplado. Lá fora, agora, eu estou passando o MySQL Connection. Vamos voltar aqui. Eu estou criando o MySQL Connection e passando ele pra cá. E aí, ele vai receber aqui. E quando chegar naquela linha, ele vai executar o carinha que ele tinha que executar. Que, no caso, toda a implementação dele está sendo feita em outro lugar. Não está sendo feita aqui. E esse código não está acoplado com ele aqui. Está dependendo, né? Está dependendo. Por isso que é uma dependência. É uma dependência, mas é uma dependência que não está dentro dele. Está lá fora, que vai chegar nele em algum momento. Tudo bem? Vamos lá. Com o código refatorado, a criação do objeto MySQL Connection deixa de ser uma responsabilidade de classe Password Reminder. Passa para a classe de conexão com o banco de dados. Virou, agora, uma dependência que deve ser injetada via método construtor. Olha o que apareceu para nós. Injeção de dependência. A interface é o que está sendo utilizado aqui dentro para você continuar fazendo o código. A interface, ela só vai definir o que esse carinha tem que ter. Vamos supor que uma das coisas que esse carinha tem que ter é o Connect. É um banco de dados, né? Então, esse cara só vai falar olha, eu não sei quem é o banco. Eu não sei como o cara vai fazer isso. Eu sei que você vai precisar conectar e vai ter um Connect. Não vai? Vai. Inclusive, é nessa linha aqui, tá? Essa linha vai fazer o Connect. Beleza. Então, tá bom. Você vai precisar dele no futuro. Quando chegar aqui, galera, aqui a gente fez uma implementação do MySQL, do Postgrease, do... Não importa. Aqui eu instanciei qualquer um deles. Não importa. Instanciei um Postgrease agora que vai ter um Connection. E aí eu vou mandar para lá. Nessa linha, inclusive, ele usou Banco de dados Connection. Ele não sabe qual é o banco. Ele só sabe que tem uma conexão. Eu não sei se um iniciante vai estar entendendo isso. Eu duvido. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Olha só. Aqui você tem, então, a interface, ela só fala. Existe um Connect. Existe um Connect. DB Connection Interface. Tá bom? Olha aqui o Password Reminder que ele está precisando. De um DB Connection Interface. O lembrete de senha aqui, ele está dependendo de uma interface. E ele sabe que em algum momento, ele está só criando, em algum momento, ele vai ter um Connect aqui. Nesse código. Vamos imaginar que em algum momento ele vai conectar. Tudo bem? O restante do código está implementando, ou seja, ele está fazendo, de fato, o que é essa interface aqui, de uma SQL e de um Oracle. Ele está fazendo de dois. Na hora de eu usar no código, eu defino. Quero usar o MySQL agora, quero usar o Oracle agora, está tudo beleza. Vamos voltar aqui no desenho? Então, esse cara aqui, vamos supor que esse é o MySQL, e a gente teria o do Oracle em outro lugar aqui, que estaria implementando essa interface. Seria demais eu colocar labels aqui? MySQL, pode ser. E esse outro aqui seria o Oracle. Oracle. Na interface, a gente só definiu um Connect. Vou pensar assim, tá? Um Connect. Foi definido aqui. Depois, o MySQL vai implementar a conexão do MySQL. O Oracle vai implementar a conexão do Oracle. Não importa. O que importa para esse cara aqui, inclusive, o que importa para esse cara é que nessa linha ele vai precisar fazer um DB Connect. DB Connect. Ele vai precisar fazer isso, tá? Então, esse cara, na hora que a gente está criando ele aqui, na hora que a gente está definindo ele, a gente tem que fazer ele depender do banco de dados. Ele depende de um DB. Esse aqui é o DB Interface. Esse aqui é o DB Implementado e esse aqui é o DB Implementado. Esse aqui é um NewDB. Esse aqui é um novo Banco de Dados. Essa linhazinha que eu tinha feito aqui. NewDB. Tá vendo? Ou seja, esse aqui vai ser o nosso DB que eu passei lá para dentro dele. Tá vendo que eu estou passando para dentro dele? Do verdinho? Do verdinho que está precisando dessa conexão? Então, inverter dependência. Inversão de dependência. Eu estou dependendo desse cara. Não estou implementando aqui. Ele vai ser implementado lá fora. Te vira lá fora. Não quero saber. Eu sei que eu vou precisar de um banco de dados e eu vou precisar conectar no banco de dados. Eu vou usar uma interface. E lá fora, vocês implementam isso de qualquer forma que vocês quiserem. Na hora que eu estiver usando, eu vou criar um novo banco de dados. Escolho qualquer um deles que eu quiser fazer. NewDB MySQL, por exemplo. Tá vendo? E aí, a dependência, esse carinha que foi criado aqui, ele vai ser jogado aqui. Como uma dependência desse cara. Injeção. Injetei a dependência. E aqui dentro, ele vai estar usando o banco de dados MySQL. Mas se eu te pergunto, esse código sabia que o banco de dados era MySQL? Ou ele sabia que era um banco de dados qualquer? Então, esse código, ele está dependendo de um banco de dados. Ele não quer saber qual é o banco de dados. Quem está sabendo qual é o banco de dados? Na hora que eu estou criando toda a orquestração, na hora que eu estou criando todo o meu aplicativo, eu falo, ah, esse daqui vai ser um banco de dados MySQL. Ah não, eu preciso trocar tudo. No precisar trocar tudo, eu não preciso vir aqui e trocar nada aqui. Eu não preciso trocar nada aqui. Eu não preciso trocar nada aqui. Não preciso trocar nada aqui. Eu preciso criar um novo banco de dados. Então, eu vou lá e estendo um novo banco de dados. Estendo, implemento um novo banco de dados. PostgreSQL, eu vou lá usando a mesma interface, implemento aqui. Depois, na hora de uso lá dele, desse carinha, Deus, me dê paciência. Ah não, eu não vou me irritar. Não tem por que me irritar. É só eu entender aqui qual que é que é pago. Aí, aí, ele vai criando um monte de seta. Então, na hora de eu criar um novo banco de dados, eu vou criar um novo. Eu só mudei essa linha de código, pessoal. Eu só mudei essa linha de código do novo banco de dados. Ele já foi injetado lá, já está tudo funcionando na minha plataforma. Eu só fui lá, implementei um novo e mudei aqui. Está tudo certo. Tudo bem? Como que seria o contrário disso? O contrário disso, se não tivesse a inversão de dependência, o banco aqui estaria altamente acoplado a um banco Oracle, vamos pensar, ou MySQL, que eu tinha criado primeiro. Todo esse código aqui, eu teria que mudar todinho ele para colocar um PostgreSQL. Seria bom se fosse só esse código, porque a minha aplicação vai precisar de banco de dados para cima e para baixo, para todos os lugares. E aí, eu meti MySQL em todo o meu código, em todo ele. E aí, de repente, eu vou precisar usar um PostgreSQL, eu vou ter que mudar o meu código inteiro se eu não estiver usando esse princípio de inversão de dependência. Vou tentar fazer isso num código JavaScript para a gente finalizar. Então, FrontEditor, Solid, mas é só o D que eu quero aqui, na inversão de dependência. Vamos lá, vou tentar explicar isso para vocês com o código JavaScript, que vai ser um pouco complexo, mas é o mesmo código que a gente acabou vendo ali, de classes e tudo mais. Vamos supor que eu tenha uma classe que ela seja abstract, que seria, no TypeScript, seria abstract class, não é isso? Abstract interface, no JavaScript. Será que eu consigo fazer aqui? Ah, se não tiver erro, tá tudo bem. Seria uma interface DB, tá? E ela vai ter um connect, não vai dar para fazer aqui, não vai dar, não vai dar para fazer aqui, né? Ele vai ficar reclamando alguma coisa. Deixa eu ver. É, porque isso aqui não é uma, não é uma, não é um TypeScript, né? Não tem problema. Deixa eu tentar, vai, deixa eu tentar. O que que o código, onde eu podia fazer? Vai, vamos lá, vamos supor que seja uma classe DB, tá bem? É, vai ter uma construtora, não vai ter um connect. Mano, não é assim, tá? Mas é só para você entender. Isso aqui, vamos supor que isso aqui é uma interface. Interface. Eu vou criar o meu gerenciador de password, né? Meu password, não é isso? Beleza? Aqui eu vou iniciar o meu password em algum momento e eu preciso passar aqui um DB, tá bem? O DB, ele precisa fazer um connect. Show? Beleza. Como que seria implementado isso aqui, eu acho que não me interessa nesse momento. Mas, se eu não tivesse isso aqui, o que que eu estaria fazendo aqui? Eu não passaria nada. Aqui eu ia começar a criar todo um código, todo um código de banco de dados. Ou, que seja, não sei, mais que é L, como eu falei, e tudo mais, tá tudo aqui, tá tudo acoplado a esse código de password. O que é péssimo, porque eu não consigo pegar esse código de password e jogar em qualquer lugar depois da minha aplicação, reaproveitar e tudo mais, porque, de fato, esse código aqui, cara, ele tá dependendo, ele está aqui acoplado com o meu banco de dados. Diferente de eu falar assim, ó, em algum momento, eu vou precisar de banco de dados e conectar no banco de dados, tudo bem? Ó, é bem diferente. Aí, agora, eu vou falar assim, beleza, eu vou começar a usar a minha aplicação daqui a pouco, vou fazer uma aplicação em MySQL, MySQL, tudo bem? Aqui seria implementes, ó, não tá certo, não tá certo o jeito da escrita, tudo bem? Não se preocupe com isso agora, mas teria que ter uma classe que implementa, seria um MySQL class, implementes, implementes, o DB, porque se eu tô implementando o DB, ele, obrigatoriamente, eu preciso criar uma connect e fazer alguma coisa aqui. Ah, eu acho que vou deixar com erro mesmo, hein, pessoal? Acho que vou deixar com erro mesmo, hein? Vou deixar com erro. Tonei, vai, deixa os errinhos ali, porque daí você consegue enxergar. Agora, vamos supor que lá na frente, vai, isso daqui foi só as criações, tá? Cada um desses aqui tá no arquivo e tudo mais, tá tudo separadinho, beleza. Inclusive, isso daqui viria assim, do tipo DB, interface. Aqui seria bom a gente falar assim, geralmente o pessoal faz assim, IDB, significa que é uma interface de banco de dados, ou IDB, pequenininho, tanto faz. É uma interface de banco de dados. Então, o banco de dados é uma interface de banco de dados, ele já sabe que na interface foi definido que em algum momento tem que ter um connect, que já tá feito de maneira cagada, mas tudo bem, mantenha a maneira cagada, é só pra você entender. Aqui então, eu vou começar a usar isso daqui. Então, eu vou iniciar o meu banco de dados, MySQL, é, meu banco, vai ser um new MySQL. Não é isso que eu chamei ele? É, um new MySQL. Tudo bem? O meu password, manager, pass manager, vamos chamar assim, ele vai ser um new password, que depende de eu injetar um código nele, que é um banco de dados, que vai ser o meu banco, que está implementado, que no momento ele vai rodar o connect do MySQL. Pá, mudou o jogo, galera, mudamos todo o nosso aplicativo, vai ser tudo agora para um Oracle, como a gente tava falando. Então, o Oracle vai implementar, implementes, o banco de dados, e vai criar toda a conexão do Oracle aqui. Toda maneira, maneira, Oracle de viver. Beleza? Beleza. Mudou lá, implementou? Implementou. E agora, onde que a gente vai mudar? Ah, então, tá usando lá onde tava usando. Beleza. Ó, new Oracle, acabou. É o meu banco. Ainda. Acabou, é só isso. Ó, não precisa apagar outro código. O MySQL, deixa ele quietinho lá, porque ele sabe no futuro você precisa voltar, né? O Oracle, beleza. Você vai precisar criar outro? Cria outro. Tem problema. Deixa os códigos lá. Só que note que você não precisou mexer em nada aqui do password. Seria diferente se eu não estivesse injetando a dependência, tá bom? Aí eu estaria completamente acoplado ao banco. Aqui era MySQL que eu falei, né? Vamos chamar assim, ó. MySQL Connect. Aqui eu tô com uma linha só de código, né? Mas imagina a minha aplicação, com milhares de linhas de código. Eu tenho que pesquisar em todo lugar que eu usei MySQL pra ir trocar pra PostgreSQL, ou Oracle. Olha o trabalheira. Com uma pequena, com o pensamento do Solid, eu não precisei ter esse problema mais. Tá fazendo sentido? Mesmo pra quem é muito iniciante, porque a minha régua aqui sempre é o Toshiro, que é muito iniciante. Se tiver fazendo um pouco de sentido, tá bom. Lá no futuro, cara, você vai estudar com... Você vai ver isso aqui com... Você vai olhar e falar, nossa, muito óbvio, muito simples. Hoje eu espero que não, porque realmente falta... Falta entender o porquê, porquê. Porque, sério, um iniciante vai olhar e falar, por quê, meu irmão? Pra quê, velho? O que que... Mané, inversão de dependência, injeção de dependência, e daí, velho? Quando o seu código tá gigantesco, com um monte de coisa que você vai precisar ficar dando manutenção, refatorando, você vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, velho, eu não aguento mais ficar procurando onde tem isso daqui, o bug que tá acontecendo, não sei o quê. Era só ter criado uma interface, trabalhado com a interface, e depois só ter colocado a dependência lá dele. Era só fazer o princípio de inversão de dependência. Isso daqui é um esboço. Imagina assim, ó. Isso daqui é um esboço. No futuro, você precisa ter o método connect. Beleza, se eu vou implementar você... Ah, e aqui eu deixei tudo errado. Meu Deus, eu mudei lá e deixei errado. Cuidado, né? Eu mudei lá pra tentar explicar que geralmente é assim. Então, ó, se eu vou implementar você que já definiu que no futuro tem que ter um connect, quando eu for implementar no TypeScript, ele já vai reclamar. Ele já vai falar, olha, tem que ter um connect aí. Por quê? Porque tem uns carinhas aí que eu nem sei quem é que tá usando essa interface, que vai ser aqui, né? Aí a gente vai ter que voltar aqui no DB que tá usando a interface e eles vão estar usando o connect. Então, quando você for implementar, você tem que criar o connect. Porque senão, eles vão ter problema lá em algum lugar, tá? E aqui a gente... Aqui a gente tinha terminado com const meu banco, mostrando que a gente poderia tá mudando o banco de qualquer forma e tá tudo certo, passando ele aqui como dependência, tá? Então, isso aqui, ó, colocar esse carinha aqui é uma injeção de dependência. Esse carinha, depender de outro cara, com essa estrutura de interface e outros caras criando, chama-se inversão de dependência. E aí E aí E aí E aí